Uma notícia bombástica fez todo mundo conhecer o deputado, barra cantor sertanejo, barra pastor, Marcelo Aguiar. E o grande bafão foi um projeto de lei que ele criou pra proibir sites pornográficos e masturbação. Bizarro. Assim que eu li a notícia, porque milhares de jornais estavam publicando isso, eu pensei... Cara, masturbação é uma coisa que acontece há milhares de anos e bem antes da pornografia pensar em existir. E assim como eu, muita gente pensou a mesma coisa e ficou revoltado, lógico. Afinal, eu tenho todo o direito de ver pornografia o quanto eu quiser, assim como me masturbar o quanto eu bem entender, porque isso não é da conta do deputado. Mas, como não dá pra ficar confiando em tudo que a gente lê na internet, eu fui até o site dele pra ver qual é a do projeto de lei. Eu não sei bem se ele é muito inocente ou se ele não sabe como funciona a internet. Esse projeto de lei foi de 2016, foi em novembro, se eu me lembro bem. E no texto dele lá, explicando mais ou menos o que era esse projeto de lei, ele misturou duas coisas. Uma das coisas é, ele tá muito preocupado com os jovens ficando viciados em masturbação. Pra pessoa se viciar em masturbação, tem vários problemas psicológicos. Não é proibindo a pornografia que vai curar esse vício ou evitar que ele aconteça. Tanto adolescentes quanto adultos se masturbam e isso não tá nada fora do normal. Agora, quando isso começa a atrapalhar a sua vida social, sexual, afetiva e até profissional, aí sim, merece atenção e eu sugiro que procure um psicólogo. O outro ponto do projeto de lei é que ele quer obrigar as operadoras de internet a controlar o acesso a sites. Principalmente nos smartphones. Eu entendo a preocupação dele e acho legítima, principalmente se você tem filhos. Então se você acha que é de boa o seu filho ter um celular com acesso à internet, esteja preparado porque isso pode acontecer. Então é bom que você esteja perto e dê um confere. Não basta só largar na mão porque ainda não tem tanto discernimento assim pra saber o que é certo ou errado. E no meu caso, eu não gostaria de ter alguém controlando o que eu acesso. Isso não é função da operadora de internet. O que, aliás, gerou muito problema durante todo o debate sobre o marco da internet. Que ninguém queria ter o seu acesso controlado. Senão a gente começa a cair no ponto que entra China, onde tudo é bloqueado, ou Coreia do Sul, onde você tem um certo controle pela identidade da pessoa. E, bom, é bem possível que alguém consiga a identidade do pai e acesse tudo que não deveria acessar e mostre pros amiguinhos. Então, eu acho meio complicado. Principalmente porque eles teriam que meio que criar um filtro pra dizer o que é um site pornográfico e o que não é. O problema é que isso é muito subjetivo. Vários vídeos têm conteúdo um pouco mais erótico e não entram como pornô. Assim como no YouTube, você consegue assistir coisas que têm um cunho erótico, mas não têm sexo explícito. De novo, acho bem ingênuo da parte dele acreditar que isso pode dar certo. E eu acredito que ele tem esse posicionamento por conta da religião dele. Ele é evangélico, era pastor, não sei se ainda é. E, assim, nada contra a religião, contanto que ela não interfira na minha vida, muito menos no trabalho de um político. Na página dele do Facebook, ele coloca lá que ele trabalha pelas igrejas e pela família. Então, eu acho que ele tá, sim, sendo influenciado. Por quê? Para os evangélicos, masturbação deve ser condenado. É uma coisa ruim. Vários eventos apareceram de pessoas querendo fazer um punhetaço, um ciriricaço, enfim, querendo brigar com isso. E eu acredito que não vá pra frente, por conta desses problemas que eu citei. Por ser uma coisa que invade o meu direito de assistir o que eu quiser, ele diz que pra adultos não teria um problema, afinal são sites adultos. Mas, mesmo assim, eu não quero que ninguém fique controlando o que eu acesso. Acredito também que seja função, tanto da família, quanto educação básica, dar uma instruída com relação à educação sexual. Não é uma coisa misteriosa, não é nada mágico, e não vai fazer as crianças começarem a transar se elas souberem como funcionam as coisas. Por isso que eu coloco os vídeos no canal, que é justamente pra dar aquele help, pra te ajudar a entender melhor como isso funciona, que é principalmente um problema que os pais não têm coragem de falar. Vamos perder a vergonha? Sexo não é tabu, é uma coisa normal. Todo mundo vai fazer um dia, pode ser que agora não seja o momento certo pra você, mas daqui pra frente pode ser que ele aconteça sim. Então é melhor que você tenha a cabeça já esclarecida sobre isso, ao invés de só punir ou impedir que você tenha conhecimento sobre. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que ele tenha sido útil pra você. Se inscreve no canal, assina as notificações pra você saber quando os vídeos saírem. Tá saindo vídeo todos os dias, então sempre tem alguma novidade. Comenta aí o que você achou desse projeto de lei e te vejo no próximo vídeo. Abraço!